Olá pessoal do meu canal, eu vou fazer aqui um vídeo que é muito divertido e essa meta vai ser 60 mil likes, eu sei que vocês conseguem, já que vocês são maravilhosos e vou fazer um vídeo que é a rotina da manhã da minha bebe Ana Rita, que eu já fiz um vídeo com ela, vou deixar aqui em baixo nos cards e também aqui em baixo nos comentários. Deixem aí em baixo nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo, outra vez um vídeo com o meu primo bebe e eu vou deixar o link aqui em baixo e eu posso te mostrar o vídeo aqui, eu não sei, eu já mandei se vocês quiserem se inscrever E aí para o meu canal, que é Oplazland, que foi o meu irmão que quis, por causa que esse é o canal do meu irmão Agora então, bora para o vídeo, se você quer assistir, vem, se você quer assistir, vem comigo Gente, já vou ter aqui no quarto do meu bebê Porque ela está aqui com a fraldinha e tudo, ó Não sei se vocês conseguem ver, mas ó Ela está aqui, ó gente Ela está com a fraldinha Ela está com a fraldinha bem bonita A gente vai pegar ela Olha aí, gente, eu vou mandar a fraldinha dela E eu vou mostrar para vocês, tá bom? E já voto Gente, já votei, agora eu vou mandar ela Gente, aqui a fraldinha está muito desarrumada Então, a gente está vendo, gente, ó A gente está vendo que está aqui para a janela, eu vou trocar ela Olha, gente, eu vou vir para a janela, tá? Olha, gente, ela está muito, ó E também eu vou mostrar aqui Eu posso mostrar, aliás, o nego que eu tenho no vídeo E já volto Gente, eu também Eu tenho um primo, meu bebê, que eu já disse na primeira parte Olha esse bebezinho aqui Bebezinho aqui muito fofinho Eu vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Então, eu vou colocar ela aqui Olha o pênis dela, eu vou mandar aqui a fraldinha dela, ó Ui, gente, ó Uma cagadinha que ela fez Para vocês quiserem, ó Ela fez uma cagadinha muito, muito linda A gente vai ser bem Não sabe se eu já sopar Ó, gente, a janela está sujinha Fraldinha é para o lixo Gente, eu peguei aqui na fraldinha, ó Já peguei aqui uma fraldinha bem novinha Ó, gente, eu peguei na minha fraldinha, ó A gente pegou na minha fraldinha Aqui já está assim, ó Ó, uma fudinha Eu vou colocar nela Aqui já está assim, ó Vamos ver aqui Eu estou apaixonada por bebê, gente Eu só vou, eu só vou, eu só vou, eu só vou deixar o bebê, gente Eu vou, eu só vou fazer o bebê, gente Eu vou estar fazendo o bebê que vocês podem ver Então, eu vou ver, ela é ridícula de com o Enrique O que é que aconteceu no filho? Ah, foi uma bela missão. Eu te perdoe, mas só vocês pediram desculpa. Uma aventura tão divertida. Vocês fizeram alguma coisa para pedir desculpa? Tantos bons momentos entre amigos. Provaias, é por causa da tua gula infantil que o Roblox nunca mais vai confiar num guerreiro jamais. Eu sou 10.000% automador, mas a espada diz que está por aí. Então, de certeza que o rapaz adulto imaduro só vai apreciar uma bela gula de sopa de bróculos da mãe. Bárbara, não vamos apressar as coisas. Os bostais são uma coisa, mas pronto. O que é que eu demorei? Aqui o meu irmão está a pedir para experimentar carregadores para fazer a depressão. O que é que a gente faz a cor, a cor, a cor. O que é que a gente faz a cor, 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 a cor. O lixo não está nem funcionando. Pode vir Pode vir, cá vir Gente, já volto Gente, já voltei Olha aqui Essa toalhinha Bonitinha Muito bonitinha É da Frosa É uma Frosa Met Stag É uma Frosa Deixa eu te mostrar daqui Pra passar Eu já volto com a mala dela Gente, eu tenho essa maminha dela Que bonitinha Que bonitinha que eu tenho nesse passinho Essa aqui também tem uma bolsinha Aqui dentro Uma língua, gente Tem que ter uma língua Bem bonitinha que eu não dá pra tirar a língua Que eu não dá pra tirar a língua Ai, gente, agora eu comecei Eu tenho que deixar o peito dela Ela senta lá Ela fica totalmente Neste jantinho É um pouquinho difícil de colocar Mas esqueci de só beber no que Ela amou que a gente não vai estar com aquilo, uma cozinhinha, uma frihuana, planta, cozinha, o bebê e o bicho, também, então, isto, 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 aqui para montar, vamos levar ... ... ... ... ... ... Não, não vale por todo lado. 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 Então, gente, acabei o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, deixe embaixo nos comentários. Eu tenho uma bebê, então, gente, tchau. Tchau, tchau.